E aí, Chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, Chapinha? No Mais Sua Loka. E olha só o videozinho que saiu no canal do Desenvolvedor, cara. No canal do YouTube do Desenvolvedor, ó. Saiu esse videozinho aqui, cara. Parece uma gameplayzinha dele demonstrando o jogo, cara. Mas eu não sei se ele tá na Unity aqui, cara. Parece que sim, né? Parece que tá na Unity já, mas eu não posso confirmar. Top demais, cara. Nesse videozinho aqui ele fala bastante coisa, cara. Ele comenta o andamento do projeto, qual a porcentagem do projeto. Ah, ah... Ele comenta o fato de estar atrasado um pouquinho e explica a respeito do problema que o país dele tá passando lá, né? Ainda parou de passar na televisão, mas ainda tá com aquele problema lá ainda, cara. Não posso... Vocês sabem qual o problema que eu tô falando, mas eu não posso falar porque o YouTube é cheio de gracinha, né? Mas enfim. Então o nosso chapa aqui, o Desenvolvedor, ainda tem que lidar com esse problema, cara. Mas aparentemente ele tá se saindo bem, cara. Que o joguinho dele tá ficando muito mazo, cara. Olha só. Isso aqui é só uma demozinha que ele tá mostrando. Eu, ah, não sei se isso aqui tá no Blender. Se é só uma demonstraçãozinha no Blender ou se tá no Unity já, cara. Pode ser que não esteja no Unity porque não tem o céu lá, o Skybox. Não tô vendo o céu ali. Então pode ser que seja uma demonstração no Blender. Tá bem feito pra caramba, cara. O estilo de iluminação que ele colocou no jogo eu gostei, cara. Ficou maneiro. E esse estilo de neve assim, mano. Nossa, ficou maneirinho demais, cara. Eu gostei. Não sei vocês, mas eu tô gostando da cara que tá ficando esse jogo, cara. Tô doido pra testar ele. Tô doido pra ver o carro, cara. O carro sendo desmontado, a caça do personagem e essas coisas. Tomara que ele mostre isso logo, cara. Pra gente ficar sabendo como que vai ser o veículo do personagem e tal. Porque isso aí é uma parte essencial do jogo, né, cara. E pelo menos eu tô doido pra saber, cara. Tô curioso pra caramba. Mas enfim, chapinha. Hoje eu vim aqui rapidinho só pra passar essas notícias aqui que saíram a respeito do Mais Só Alocar. O jogo continua desenvolvendo, cara. O desenvolvedor tá trabalhando nele. Tá saindo devagarzinho por causa dos problemas que a gente já sabe, né. E como ele mesmo disse, tá bem pertinho de ser lançado, cara. Como ele mesmo disse, o projeto dele tá quase completo, né. Tá em torno de 90% completo. Então já já a gente vai ter esse jogo pra gente testar, cara. Será que o desenvolvedor pretende lançar o jogo já com funções, cara? Tipo, o carro desmontável, algum trabalho, fome e sede. Isso aí ele não comentou ainda, cara. Eu não sei se ele pretende lançar o jogo com essas funções já, né. Mas é isso, chapinha. Hoje eu vim aqui rapidinho pra gente bater esse papo sobre esse joguinho. Sobre as atualizações que estão saindo nesse jogo aqui. E por hoje eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa você já sabe. Deixa aí nos comentários. Beleza pura? Falou, valeu, fui! Uau! Tchau, tchau!